O sonho americano, ele existe. Eu sou prova viva disso, tá? Eu vim pra cá como estudante, sem nada, tá? Tinha meu escritório no Brasil já, tá? E hoje, eu, através do sucesso nessa terra aqui, eu consegui hoje ser o CEO de uma empresa de mobilidade global. Hoje, eu arriscaria dizer que no Brasil, nós somos, você humilde, entre as duas maiores e entre as empresas que trabalham pra brasileiros pelo mundo, nós somos a maior. Hoje, a gente já tá batendo faturamento acima de 20 milhões anuais, tá? Então, eu digo que essa terra, ela dá bons frutos, sim. O sonho americano existe, mas desde que você o faça de forma legalizada, dentro da lei, planejada, esqueçam essas loucuras que a gente tem visto na internet, de, é, é, vem pra cá de qualquer jeito, vem pra cá e vê o que acontece. Não façam isso porque o dano, ele pode ser muito grande. A gente, às vezes, recebe pessoas no escritório já com o problema feito, se orientaram com as pessoas erradas e corrigir um planejamento mal feito a imigratória aqui para os Estados Unidos. É muito difícil porque a legislação, ela é muito dura. Se você viola o teu status imigratório, ou você viola alguma regulação imigratória, você recebe um castigo de 10 anos, desculpa, 10 anos sem poder solicitar algum benefício imigratório, tá? Então, antes de tomarem qualquer atitude, procurem um especialista, nos procurem, que a gente pode ajudar vocês a realizar esse sonho americano junto com o Edu aí também. Obrigado, brother. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe vocês.